Ai, Carlos Ronaldo, eu tô abafado aqui. Cara, não vamos lá pro apartamento? Lá você deve ter um magnífico ar-condicionado, amor. Ar-condicionado? Tem, tem sim. E olha, eu te garanto que vai ser um autêntico país. Eu detesto ar-condicionado. Peraí, por que você me trata assim, hein, Fê? Meu Deus, o que é que você tem que as outras mulheres não têm? Meu Deus, por que as outras mulheres não são? Me solta! Você tá amassando todo meu Dior autêntico. Você não pode fazer isso comigo, não, Fedora. Quer saber de uma coisa, Carlos Ronaldo? Pra mim, chega! Você não vai sair daqui, Fedora. Tá pra nascer o homem que vai prender, Fedora. Música Homens, uff, todos iguais. Tô sentindo tanta falta da Fefei, meu Deus. Você já pensou num jeito de fazer ela voltar pra você? Não adianta, Nicodemus, não adianta, me fizeram uma cama bem feita, qualquer outra coisa, eu acho que a Fefei perdoaria, mas outra mulher na jogada, nunca, eu tenho que fazer alguma coisa, Nicodemus. É, tem que fazer e rápido, o que ela disse, você mesmo vai ter que consertar essa burrada. Você pensa que eu não penso nisso, é Nicodemus? Você pensa que eu não penso nisso, hein? Tem que ter um jeito, tem que ter, rapazão. Pois é, mas é isso que eu quero saber, que jeito, que jeito? Não, 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 não. Eu me manquei. Ó, mussurum, hein? Mussurum mesmo, hein? Porque aqueles dois ainda devem estar enteolho nele. Deus me livre e guarde, já pensou em perder aqueles dois olhos verdes tentadores, fechado para sempre? Ai, vira essa boca pra lá, Bob! Ah, meu amor, já virei, ó. Ai, desvira, vai. Vamos lá, então. Vamos. Brigitte, sou eu, Guel. É o seguinte, olha, eu tô te ligando porque eu tenho que te fazer uma pergunta. Não, não, não aconteceu nada, não. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda a verdade, Brigitte, entendeu? A verdade. Sei. Sei. Sim. Quem te contou isso? É. Foi. Sabe o que é, Guel? Não quis te falar nada. Mas fui eu. É. Foi eu que liguei pro seu pai. Guel? Eles tinham ameaçado de te matar e eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Ai, Guel, eu não sabia quem socorrer. Aí eu lembrei do seu pai, né? Mas justo pro meu pai, Brigitte? Por que que você não ligou pra mim, caramba? O que mais me espanta é que você não me avisou de nada, Brigitte. Eu fiquei de palhaço nessa história toda até agora, sem poder me defender. Você já imaginou se eles resolvem me apagar? Agora, como é que eu fico? Como é que eu fico, Brigitte? Me diz? Vê se põe uma coisinha na sua cabeça, tá? Eu não quero nada com o meu pai. Não se mete na minha vida. Como você é mal agradecido, Guel. Eu fiz o que pude. Eu fiz eles desistirem de tudo. Eu ameacei contra tudo. Eu disse que ela não ia gostar nem um pouco do que tava se passando, sabia? Tá bom, Brigitte. Tá, desculpa. Desculpa, é que eu tô nervoso. Me desculpe. Você tem razão. Eu tenho que te agradecer. Obrigado. Olha, Brigitte, você tem que me prometer que vai me apresentar a ela assim que ela voltar da Itália, hein? Ela já tá aqui, Guel. Ela já chegou. Ela chegou? Mas quando, Brigitte? Por que que você não me falou nada, Brigitte? Escuta, e ela quer fazer o quê? Você disse que ela tá querendo agir logo? Agir como? Você tem que me apresentar a ela, Brigitte. Tá. Tá bom. Então tá bom. Tá, então tchau, tá?